Uma das coisas que é problemático no processo de adirana é que você, no geral, uma coisa do perspectiva do Ayurveda precisa de água para digerir os remédios. E você dar remédio para resolver a adirana não sempre dá certo. Respondendo a questão do limão, por exemplo, o limão tem efeito desintoxicante que ajuda a limpar se você toma ele de estômago vazio. Água morna com limão. Mas se você está com adirana, o estômago não está vazio. Não vai conseguir ter esse efeito. O limão que você, no geral, come com a comida tem efeito, via de regra, acidificante. O limão que você toma de manhã de estômago vazio, estômago vazio não quer dizer que você está relativamente em jejum. Você pode estar em jejum e de estômago cheio. Ok? Entendeu a diferença? Na adirana você vai ficar de jejum no maior tempo, e mesmo assim está com o estômago cheio. Certo? É importante entender que não só pelo fato de você comer o teu estômago vai funcionar. E se ele não bater aquilo, ele pode ficar infinitamente congestionado ali. Ok? Então, uma das coisas que você usa para melhorar essa condição de adirana é você tratar os marmos e outros marmos mais importantes da umbigo com bolinha de gengibre ou bolinha de açafete. Que você pega e põe ali. Isso é bom, por exemplo, no caso de bebê, que tem que tomar cuidado, porque não pode ser direto assim, se a pele for muito fina. Não pode ainda comer nada, mas você pode botar uma bolinha de erva doce para o bebê, para que eu já tenha efeito carminativo. Você faz uma massagem com óleo de isso, noital. Aquilo daí tem... Existem várias formas de você aplicar princípios terapêuticos externamente, para você melhorar a alma da pessoa. Na minha experiência, isso não está escrito ali, mas na minha experiência é a coisa que eu mais faço para resolver a situação de adirana. Com facilidade imensa, pega o mocha, acende o mocha, faz o mocha nas regiões dos malas da barriga. Isso tende a ter um efeito muito forte de digestão de âmbito, rápido. Porque o mocha, ele é tichna, que não é o mundo, que é característica de âmbito. Ele é kushna, que não é chita, que é característica de âmbito, ou seja, ele é química, ele é penetrante e é na sua água. E ele é seco, ruxa, que não é úmido, snígrado. Então, isso não é a eugê da clássica, no sentido que está escrito nos textos, mas é uma ferramenta extremamente fácil de ser aplicada. E o próprio cheiro da artemífera, que é um cheiro que estimula a água, porque é perfumado. Então, nesse sentido, quando a pessoa não está conseguindo nada, 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 faz esse mocha na barriga, a não ser que o vaso da pessoa esteja muito agravado, porque aí o calor pode prejudicar um pouco. Aí, o que você faz? Você passa o óleo na barriga, bem pouquinho, só para proteger a pele. Põe uma toalhinha de algum líquido, um chazinho de gengibre morno ali, e aí você faz o mocha por cima, caso a pele da pessoa seja muito sensível, pessoa de mais idade. Ok? O óleo de rícino é o óleo mais penetrante que tem, o óleo de mostarda a gente não tem tanto facilmente. Ok? Mas se não tiver nada, pode ser um girassol, etc. Então, veja bem, se a quantidade de ama é pequena, langana, é a sua primeira linha de tratamento, que é aquele jejum terapêutico que a gente falou. Se a quantidade de ama é razoável, você precisa ter langana, você precisa primeiro deixar ter espaço no corpo da pessoa e depois fazer pachana, que é o uso de princípios ervas digestivas. Ok? Dentre elas, por exemplo, o gengibre é um dos principais. Lembra que eu falei ontem que o cominho é dipano, principalmente ele ativa o águia, ele acorda a fome. Por isso que a gente está cozinhando. No momento que está cozinhando, vem o cheiro de cominho, você sente fome pelo cheiro do cominho. Porque o cheiro do cominho já é dipano. Entende? O gengibre é pachana, ele tem uma capacidade maior de digerir ama do que o cominho. E se você está em uma condição muito grave de ama, aí é necessário fazer um processo de shodha, que é um processo que é o nome técnico para o processo de panchakarma, mais intenso, com vavana, com veretna. Lembra que logo depois que você fez o vavana, imediatamente a sensação de pesado melhorou? O vavana e o vavana, entende? Então, em casos de indigestão crônica, não precisa ser absolutamente grave, uma gestão suficientemente grave, que só você ficar usando a emédia, tem um vácuo antes. Você precisa fazer processos mais intensivos. Ok? Mas atenção, para você fazer um processo intensivo de purgação, a pessoa tem que ter força para encarar aquele processo. Se você está muito fraco, se você está precisando fazer um processo de purgação, antes você precisa mudar o sistema no corpo, para depois dar uma porrada nele. Ok? Tem uma pessoa que eu estou atendendo, que está fazendo um processo de quimioterapia. Não dá para você fazer quimioterapia e fazer um processo de shodha na linha de reta. Você primeiro precisa pacificar, você precisa manter a pessoa viva durante o processo de quimioterapia. E depois que a pessoa tem força o suficiente para tomar a proletada, aí você faz um processo de shodha na linha. Ok? Pantiacabra não é para todo mundo. Pantiacabra é para pessoas de mais idade, não é uma coisa que você faz com qualquer situação. Ok? Tem uma outra pessoa que eu cuido, que tem um processo assim, não te diria que nesse momento está absolutamente grave, mas está moderado, dia a dia, né? E pela idade dela, não dá para sair fazendo o shodha na linha de reta direito. Tem que ir, digamos assim, comendo pelas beiradas. Ok? Então, essa história de fazer pantiacabra, ah, eu vou fazer pantiacabra, cuidado, pantiacabra não pode matar, no sentido de que ele pode destruir o arco da pessoa e ele pode, digamos assim, torcer um carro, a imagem clássica do Ayurveda é, se você torce um galho que está verde, ele dobra e depois volta. Que a ideia do pantiacabra, quando você vai fazer o pantiacabra, o sistema precisa estar capaz de sofrer aquela tensão para depois retornar. Se você torce um carro, um galho que está seco, você quebra, ou seja, você destrói o sistema. Ok? Então, pantiacabra não é um negócio assim, faz de qualquer hora, de qualquer forma, de qualquer jeito. É, você precisa ter certeza que na hora que você tensionar o sistema, ele vai conseguir voltar certinho e mais limpo para o lugar. Ok? Então, por exemplo, no caso de que a pessoa está tendo muito fluxo intestinal e o agno está fraco, no caso de que a pessoa está com muita adirna e fraco, não adianta fazer pantiacabra. É melhor fazer aquele cúrcuma, cominho e etc. Até a pessoa poder voltar a ter cor na cara, para depois você poder dar uma polada. Entendeu? Então, no geral, nem sempre o que você precisa fazer é desintoxicar a pessoa imediatamente. Às vezes, você precisa fazer uma suave desintoxicação, para nutrir um pouco o sistema, para depois você fazer uma desintoxicação mais diferente. Ok? Bom, então, nesse sentido, a primeira coisa que a gente faz no Ayurveda é remoção das causas. Ok? A segunda coisa que a gente faz é pegar os atributos que estão errados e botar os opostos. Ok? Então, se a pessoa, por exemplo, ela está muito pesada, mas ela não está muito oleosa na adirna dela, não vai adiantar tanto você fazer uma terapia de fricção, de o do arco, não de coisa assim. Vai muito mais ajudar você falar para a pessoa ficar subindo de escada. Ok? No sentido de que aquilo vai aumentar o atributo de leia. Ok? Então, no Ayurveda, você tem que olhar não só o vata, pita e kafa, mas você tem que olhar dentro do vata, pita e kafa qual é o atributo que traz desequilíbrio. Porque nem sempre você mexendo no atributo, por exemplo, vata, tá seco. Se você botar alguma coisa pesada ali, não necessariamente aquilo vai trazer um dos dados. Certo? Então, quando você está falando de desequilíbrio de kafa, pita e vata, você tem que saber qual é o atributo de kafa que está desequilibrado ali. Ok? Por exemplo, uma pessoa com desequilíbrio de vata, de agitado, ela mexe muita perna, fala muito, mexe muito braço, etc. Nesse caso, uma terapia onde a pessoa vai ser pressionada, vai ter estabilidade, vai ter estático, é mais importante do que necessariamente você ficar passando um monte de horas na pessoa se a pele da pessoa não está certa. Ok?